Fala aí, galera! Tudo certo? TJ na área e hoje, galera, estamos aqui, mano, pra trazer um vídeo, mano, um vídeo muito interessante, mano, muito interessante. Eu fui convidado pela Level Up, beleza? Pra fazer esse vídeo pra vocês aqui, mano, pra mostrar um jogo que é totalmente incrível, mano, incrível mesmo. E o mais importante, é grátis, mano, é grátis. Aí você deve estar se perguntando, ah, véi, esses jogos aí, é tudo pesado, mano. Mas não, rapaziada, esse jogo vai rodar no seu PC, beleza? Eu tenho certeza que 90% dos PCs, mano, esse jogo roda, porque ele é muito leve, entendeu? Ele roda até em notebook, mano. Então, o jogo vai rodar no seu PC, sim, mano. Pode baixar, mano. O primeiro link da descrição vai ser o link de download, beleza? Pra você baixar o jogo e se divertir com a galera. Esse jogo, eu tô aqui com o meu personagem já, enquanto eu vou jogando, eu vou explicando pra vocês de como é o jogo, beleza? O Ted tá aqui comigo, eu já incentivei o Ted a baixar. Você já baixou, né, Ted? Ó, aqui, né? Ó, o Ted já tá, ó, já tá no jogo já, mano. O Ted já tá no jogo já. Incentivei ele a baixar, então baixem vocês também, mano, pra vocês jogarem comigo, beleza? Vamos escolher aqui um personagem aqui, mano, ó. Tem como você escolher seu personagem. E olha o tanto de opção, mano. Olha o tanto de opção que você tem, mano. Eu vou escolher, eu vou escolher esse cara aqui que tem uma cicatriz, porque parece que ele tem uma cara mais nervosa. Vamos colocar aqui, vamos colocar TJ GamerNASA. TJ GamerNASA. Se você baixar, você procura esse nome aí, beleza? Criar. Criar novo personagem, sim, beleza. Tô criando personagem, mano. E pra criar uma conta no Orvance, eu vou ensinar lá no final. Já tamo no avião aqui, acho que a gente já começa aqui, né, Ted? Isso aqui é um tutorial? Sim, é um tutorial. Rapaziada, é o seguinte, voltando a falar. O jogo é um jogo totalmente leve e você pode ver que o gráfico é muito bom, mano. Eu tô jogando tudo no Ultra aqui, beleza? Ó, o jogo é tipo uma história esse aqui já, né, mano? E é um modo co-op pra jogar com os amigos. Tipo, é um modo história mesmo. Shift, tipo, aqui eles ensinam. É um tutorial mesmo pra mostrar como que joga, beleza? Ó, ó isso aí, mano. Top demais. Deixa eu ver, mano. Pra agachar é CTRL. Beleza. Ele vai ensinando tudinho certinho pra quando você for jogar, mano, você já saber os comandos tudo. Eita, caramba. Pulei lá embaixo, ó. Pressione o mouse em um. Ah, beleza. Aqui, ó. Beleza. Mano, não tem recói as armas, mano. Não tem recói. E, tipo assim, galera, baixem aí, mano, pra você jogar comigo, mano, que vai ser muito interessante. Beleza? R é pra recarregar, eu acho, né? Ah, não. É pra baixar o negócio aqui. Beleza? Ih, galera. Eu tô tentando escutar, mano. Eu não me concentro. Beleza. Tente acertar os alvos enquanto mira, mano. É, tem que mirar, mano. Pra ficar perfeitinho, tem que mirar. Beleza. Ali em cima, ali também. Tem mais? Tem mais? Recarregando. O R recarrega. C. Caraca, mano. Olha isso aí, ó. Caraca, mano. Muito top, velho. Muito top, mano. Na moral, gostei do jogo, velho. E, tipo assim, velho. Se todo mundo baixar, dá pra jogar todo mundo aí, velho. Todo mundo que tá assistindo aí, dá pra baixar, velho. Dá pra baixar e jogar todo mundo junto, beleza? A gente joga em live, a gente joga... Pressione 4. Beleza. Joguei lá, sapequei. Beleza. Vamos fazer isso aqui, galera, que depois eu explico pra vocês, mano. Depois eu explico pra vocês tudo certinho. Vamos fazer esse tutorial aqui. Primeiro, beleza? Mano. Mano. Vocês viram isso aí, rapaziada? Olha isso aí, mano. A gente ajuda o pessoal a subir, mano. Olha isso aí. É muito realista as paradas, velho. Muito realista. Os snipers estão disponíveis. Engenheiro e médico ficarão disponíveis quando adquirir mais experientes. Cada classe possui equipamentos e habilidades únicas. Mude para sniper. Deixa eu ver aqui. Classe sniper. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, que sniper eu gosto, mano. Sniper é minha praia, hein? Aqui, ó. Aqui, ó. Eles vão me levar pra batalha de verdade agora, ó. Olha aí, ó. O avião aí, ó. GG. Rapaziada, é o seguinte. Rapaziada, é o seguinte. Tem classes aqui, entendeu? Tem médico, beleza? O dever dele é levantar as pessoas quando tiver ferido. Tem um fuzileiro. O fuzileiro, o dever dele é fornecer munições, beleza? Pra galera toda do seu esquadrão, no caso. E tem sniper também. Cada classe tem o seu dever de fazer ali. Eu acho que eu vou escolher o fuzileiro ou o sniper, porque eu gosto de sniper, beleza? E, mano, tem modo PVP, modo PVE. Tem Battle Royale nesse jogo, vocês acreditam? Tem Battle Royale nesse jogo, mano. Tem Battle Royale nesse jogo. O modo PVP, mano, você vai fazer as missões, beleza? Você tem várias missões. O modo PVP tem como você jogar com seus amigos pra passar as missões. Plantando bomba, pique bandeira. Tipo bandeira, pique bandeira. O Ted acabou de me chamar. Eu vou lá adicionar o Ted, beleza? Show de bola. E nessas missões, mano, de plantar bomba, de bandeira, você consegue jogar online, beleza? E eu vou jogar com o Ted aqui pra mostrar pra vocês de como é o jogo. E aí, Ted? Pode chamar? Pode chamar, pode chamar. Ted aí, ó, me chamou, vou aceitar, beleza? Ted! Oi! Fala aí, seu computador é forte? Não. O computador do Ted, mano, é muito fraquinho, muito fraquinho. Pra você ter ideia, tem um monte de jogo que ele não joga comigo porque o computador dele não aguenta. Mas esse aqui, ele instalou e tá rodando no Ultra, não tá não, Ted? Tá, 200 FPS no Ultra. 200 FPS, galera. 200 FPS. Isso aqui é o quê? Um treinamento? É, aí você vai treinar até achar a partida, tá ligado? Ah, tô ligado. Enquanto a gente... Ah, tô ligado. Enquanto a gente tá tentando achar a partida, galera, a gente vai treinando aqui, velho. E é isso aí. Rapaziada, é o seguinte, mano. O link vai estar na descrição, beleza? Baixem aí o jogo. Joguem o jogo, mano. Me convide pra jogar com vocês, beleza? Quando vocês criarem a conta, vocês já sabem o meu nome. É TJ GamerNAS, beleza? Já falei com vocês aí do meu nome já, antes de começar o... Na hora que começou o vídeo aí, eu falei com vocês do nome. Então, não deixe, mano. Não deixe de baixar. Início do curso, beleza. Então, não deixe de baixar pra gente jogar junto, beleza? Sai daí, Ted Snow. Já tô aqui com a minha holográfica aqui já, mano. Olha os caras aí, mano. Tá com até skin na arma, ó. Coloquei holográfica também. Colocou holográfica? É muito bonita, velho. Vambora, 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 galera. Vambora, vambora. Eu confio que ela é em pé, velho, velho. Eita, mano. Caraca, parece que o tiro dele tá espalhando, parece? Aham. Vambora, vambora, vambora. Vamos correr lá pra cima. Recarrega a arma. O que é aqui, TJ? Bora, guerreiros. Olha aqui, ó. Pra subir, né? Não fiquem em campo aberto. Não é miserável. Não é miserável. Deixou pra trás, velho. Toma, logo uma bazuca aqui, TJ. Pega ela, pega ela, então. Pega ela que nós estamos invadindo aqui, mano. Eu e os caras aqui, ó. Quero ver se eu não matar alguém agora. Tem fogo amigo? Tem fogo amigo, TJ? Tem não, tem não. Beleza. Eu te dei uma sapecada aí na hora que você... Eu vi. Tá ligado? Os caras são ruchador, tá, mano? Os caras estão entrando ruchando mesmo, velho. É, hein? Checkpoint, beleza. Eita, mano. Olha os caras tudo aqui, ó. Back up. São tropas da Blackwood altamente. Se forem vistos por um, vão para a cobertura imediatamente. Deixem um de seus companheiros acabar com eles. Munição, saúde e proteção restaurada. Companheiros ressuscitados. Não deixem inimigos chegarem na metralhadora. Eles serão difíceis de acertar. Caraca, deu uma eliminação só até agora, mano. Tentem flanqueá-los e atacar. É difícil nesse jogo. É porque os caras estão ruchando muito, mano. Uhum. Olha aí, Notável. Você viu, o cara já tá com 12, já. Tô ligado. Ele tá indo na frente e tá ruchando, velho. Deixa nós ruchar, mano. Uhum. Vambora, vambora. Eu tô em segundo, já. Eu tô tentando aqui, ó. Eu vou, eu vou. Eu vou ir na frente, mano. Pô, o cara me bugou, mano. Vim aqui pra trás. É, acontece comigo também. Os caras não deixam nós matar, mano. Os caras só não... Não, só. Aí caiu também. Caiu não, mano. Ah, não. Ele tinha deslizado, né. Eu tô no assusto. Caiu, os caras estão de facão. Não, é isso mesmo? Cuidado, tá? Isso daí ele dá uma facãozada na sua nuca, assim. Morre na hora. Mano, isso aqui é tipo guerra mesmo, né, mano? Olha isso aí. É, mano. Não tirado, né? Gostei, velho. Ah, roubaram minha kill aquela ali, hein. Olha os caras aqui, mano. Roubaram minha kill ali, mano. Tô sem munição. Cadê o fuzileiro? Eu? Aperta 5 aí. Isso é fuzileiro. Cadê? Aperta 5 e botão direito. Tô conseguindo, não. Aí, mano. Você já recarregaram o automático? Olha os caras aí. Ah, beleza. Recarregar o automático. Aham. Vambora. Vambora. Vambora na frente aí, porque esses caras não tão perdoando não, mano. Mano, é a arma que eu comprei hoje, velho. Ela é muito boa. É só um red crânio. Ela é muito boa? Muito boa. Tem como pegar as armas dos inimigos no chão, mano. Isso que é legal, tá ligado? Sim. Aí, matei outro. Ele escondidinho. Caraca, mano. Os caras... Os caras tão bons de mira, tá, mano? Tão mesmo. E eu tô só papando a skill. Como sempre. Tá papando a skill? Fala novidade, Ted. Você papa kill sempre, mano. Novidade, né, Ted? Fala novidade. Tem um cara lá em cima, mano. Roubei aqui, ó. Era você que tava, não. Você tava aqui embaixo. Não. Ó o tanto aqui, TJ. Vambora, vambora, Ted. Ué. Tô recarregando aqui. Tu compasso aqui, né? Não. Vamos embora agora, Ted. Claro, senhor. Tchau, tchau. Acabamos uma missão. Isso foi uma missão. Eu tive ali o quê? Eu tive... Dez abates, beleza? Dez abates. Dois headshots só. Então, tipo assim, fui bem na primeira partida. Tô conhecendo o jogo agora, mano. Então, eu acho que eu fui bem, entendeu? Galera, é o seguinte, mano. Baixem aí no seu computador, entendeu? Igual eu falei no início. Não tem necessidade, mano. Não tem necessidade de ter um PC forte, beleza? Não tem necessidade nenhuma de ter um PC forte. Se o seu PC é fraquinho, tranquilo, mano. Tranquilo. Você vai conseguir, mano, jogar também de boa. Pode crer? Ó o soldado ali, ó. Eu tô fazendo um tutorial aqui. Então, eita, mano. Tipo assim, isso aqui é um tutorial do médico. Depois você vai ter o tutorial de outras funções também. Então, é isso aí, galera. O vídeo foi mais pra mostrar o jogo pra vocês. Pra falar, pra você jogar comigo, entendeu? Jogue comigo. E, galera, é um jogo grátis, entendeu? Você não vai precisar pagar nada. Então, esse é o mais interessante. Você não vai precisar pagar nada. Além do mais, além do mais, você não precisa ter um PC forte. Não precisa ter um PC da NASA pra jogar isso aqui. Isso aqui, 90% dos PCs, mano, roda esse jogo aqui, beleza? E vocês viram que o jogo é da hora, mano. Vocês viram, nem eu conhecia, mano. Graças a Level Up, eu conheci o jogo. Eles me mostraram, me fizeram um desafio pra fazer esse vídeo aqui. E me mostraram. Eu vou mostrar pra vocês como que cria uma conta, mano, na Level Up e no jogo, beleza? Vou mostrar agora pra vocês. Então, eu espero que vocês baixem e joguem comigo, beleza? Meu nome no jogo é TJ GamerNAS. Igual eu falei no início lá, igual vocês viram eu criando, beleza? Meu nome é esse. Então, vocês me adicionam como amigo, mano. Na hora que vocês estiverem jogando e eu estiverem jogando, vocês me convidam. Que a gente monta um esquadrão, mano, e invade aí os lugares aí, ó. Igual a gente acabou de fazer, beleza? Ou senão a gente pode até jogar um Battle Royale depois nesse jogo aqui. Porque eu acho que vai ser bem da hora, mano, jogar um Battle Royale aqui nesse jogo aqui. Beleza? E é isso aí, rapaziada. Fiquem aí. Eu vou mostrar pra vocês agora, na verdade. Vou mostrar pra vocês agora e como que faz pra criar a conta. Bom, galera. Agora eu vou ensinar pra vocês como que cria uma conta, beleza? Você vai abrir o site, que eu vou passar o seu link na descrição, já vai estar tudo certinho. É só você clicar e abrir. Como eu disse, roda em qualquer computador, beleza? E tem mais opções de jogos também. Não é só esse, beleza? Vai lá que tem mais opções na Level Up lá de jogos pra você, mano. Então é tipo assim. Você tá aqui no link aí que eu te enviei, que eu te passei aqui na descrição. E vai estar aqui pedindo o seu e-mail, pedindo a confirmação do seu e-mail, entendeu? Então você vai colocar o seu e-mail aqui. Vai colocar o seu... Vai confirmar o seu e-mail aqui. Vai escolher uma senha, o seu nome, a sua data de nascimento nessa aba aqui. E aqui embaixo vai ser o login e senha do jogo, do Warface, por exemplo, aqui. Aí eu quero que meu nome lá seja TJ Gamer. Vamos supor, TJ Gamer. Aí eu venho em verificar pra ver se tem alguém já usando esse nome. Usuário indisponível. Então tem alguém usando. Então você vem aqui, coloca um nome que você... Que você seja único, né? Vem verificando aqui até, vê um que ninguém tá usando. Escolhe uma senha, clica aqui no quadradinho, li todos os termos e concorda e cria a conta, beleza? E depois que você criou a conta, já era. Aí é só você entrar no jogo e se divertir. Então, galera, o vídeo foi esse aí. Se você curtiu, mano, baixem aí, mano. Você baixando esse jogo aqui, que tá o link na descrição, você ajuda o canal também, beleza? Você ajuda o canal também a trazer mais campanhas de jogos pra vocês, beleza? Então, a parceria com a Level Up aí, mano, e o canal tá muito boa. Então, baixem aí, mano, esse jogo aqui. Baixem aí embaixo, tá o link na descrição. Baixem aí e venha jogar comigo, mano, que você vai ajudar muito o canal, beleza? Eu conto com todos vocês, mano, beleza? E é nóis, tamo junto. Até a próxima.